O que é o Atlântico? O que é o Atlântico? Não podemos aceitar de jeito nenhum o Célio de Barros ter se transformado no estacionamento. Hoje, com uma corrida aqui no Célio de Barros, a gente vê que está tudo parado. As promessas dos políticos dizendo que a reconstrução vai começar a partir de 2017, 2018. Mas nós não podemos perder tanto tempo assim. Nós temos que ter essa reconstrução imediata para que os atletas retornem ao Célio de Barros, que façam seus treinamentos e que eles também tenham condições de fazer as competições. Porque com a destruição do Célio de Barros, até para fazer as competições estão difíceis, porque a maioria são em quartéis militares. Muitos não deixam fazer imenso lançamento na grama. Coisa que o Célio de Barros era tudo permitido. Então, são vários fatores. E nós somos do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro está sediando os Jogos Olímpicos. Nós temos que dar estrutura e condições para que os atletas tenham para fazer seus resultados dentro das competições, principalmente dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. E, consequentemente, trazer suas medalhas. Mas antes disso, nós temos que dar condições. Os atletas querem, mas nós temos que fazer por onde? Dar um local adequado, com condições ideais para eles fazerem grandes trabalhos e no futuro trazer medalhas olímpicas para o nosso país. Obrigado.